E quem é filho ou herdeiro, e quem nasceu pra governar, Deus nos atende um batizeno, esse vento não vai passar, não desista de orar, Deus é fiel e verdadeiro. E quem é filho ou herdeiro, e quem é filho ou herdeiro, e quem é filho ou herdeiro, e quem nasceu pra governar, Deus é fiel e verdadeiro. E quem é filho ou herdeiro, e quem nasceu pra governar, Deus é fiel e verdadeiro. E quem é filho ou herdeiro, e quem nasceu pra governar, Deus é fiel e verdadeiro. E quem é filho ou herdeiro, e quem nasceu pra governar, Deus é fiel e verdadeiro.